Boa noite pessoal, meu nome é Felipe Olivares, vou apresentar um pouco sobre o projeto que eu fiz na minha residência. Antes de começar a falar, eu gostaria de saber quem é que mexe com o Arduino, quem já tem experiência com o Arduino. Legal, quem trabalha com desenvolvimento? Show de bola. E Arduino e desenvolvimento, que eu não fiz a intersecção aqui. Então, para os desenvolvedores, eu sou um desenvolvedor e recentemente eu comprei minha casa e eu já gostava de Arduino e a primeira coisa que eu fui pensar é, vou botar Arduino na minha casa. Para quem mexe com o Arduino já e que provavelmente deve saber mais que eu sobre o assunto. Eu não sabia eletrônica, eu só sabia programar, então vou contar um pouco da minha experiência, de como foi desenvolver um projeto com Arduino e ir aprendendo com isso. Então vou falar um pouco das tecnologias que eu mixei para conseguir obter todos os resultados que eu queria. De antemão já peço desculpas que eu estou um pouco gripado, então vou tossir um pouco e de vez em quando soltam os palavrões, então não se assustem. que de vez em quando acontece. Então vou falar um pouco sobre Node.js, Socket.io e como eu botei um Raspberry para fazer uma coisa simples para fazer a automação da minha residência. Antes de começar a falar, eu falei em alguns grandes eventos, em algumas instituições de ensino já e tudo começou aqui no Match Hackers em Porto Alegre, que para quem não conhece é um Hackers Space e quando eu acabei o projeto, que estava tudo funcionando, que eu me mudei para casa. No outro dia tinha o Node Boots Day, que era justamente um evento que falava sobre conectar Node.js e bots com Arduino ou com qualquer tipo de eletrônica, componentes eletrônicos. E foi no primeiro dia que eu estava em casa, então eu fui para lá falar no primeiro dia no Match Hackers, que foi uma coisa muito bacana. E no mês seguinte, já teve BrasilJS aqui em Porto Alegre também, que eu fui falar. E eu fui em alguns outros eventos apresentar a solução que eu criei. E é muito interessante, hoje eu estar no Fizzly, porque eu já vim em seis edições do Fizzly. As edições que eu não vim eu acompanhava online por causa de agenda, de trabalho, de não poder sair. Eu acompanhava online. Eu estou muito feliz feliz de ter Fizzly esse ano, de a gente poder se reunir e trocar experiência aqui. E quem já acompanha o Fizzly há um tempão, isso é muito prazeroso quando a gente tem, principalmente aqui em Porto Alegre, um evento mundial importante que nem esse. E muitas vezes eu estava aí do lado de vocês, então seis vezes eu já vim aqui sentar nas cadeiras, pular de sala em sala, stand, almoçar e voltar. E hoje eu estou aqui falando, é uma felicidade muito grande para mim. Falar um pouco sobre mim, eu trabalho na empresa King Host, uma empresa de hospedagem de sites. Ela é gaúcha. Eu trabalho lá há 14 anos no grupo. A empresa King Host, que é a empresa do grupo mais conhecida, tem 12 anos. Sou estudante de especialização em Big Data e Data Science pela URGS. Sou apaixonado por tecnologia e desenvolvimento. Eu coloco essa frase que é meio padrão, mas tem uns colegas meus que tiram onda, vai colocar apaixonado por desenvolvimento. Mas realmente vocês vão ver todas as tecnologias que eu sou apaixonado que vão aparecendo no projeto. Comecei a me apaixonar por Arduino e eletrônica, isso faz uns dois anos. Antes de eu comprar a casa, o que eu fazia? Eu comprava Arduino, da AliExpress e do Xtreme. Chegava um monte de módulo e eu tinha diversos Arduinos, diversas caixas, diversos sensores e acabava não conectando nem usando eles para nada. Mas era mais para um laboratório e ir aprendendo. Eu sou pai e, consequentemente, jogador de tudo que meu filho joga. Eu tento jogar, mas daí ele para de jogar e eu tento parar de jogar também. Daí ele fica naquele vice. E eu sou conhecido por todos como Totoro, inclusive dentro da empresa. Todo mundo da empresa me chama de Totoro, ninguém me chama de Felipe. E é uma coisa engraçada que até cliente me conhece por Totoro. Então, ficou Totoro. Esse apelido era da minha sexta série, estava esquecido, até que entrou um cara da minha sexta série lá na empresa e voltou a minha vida de novo esse apelido. Então, ficou agora. Então, vou falar o que eu pensei quando eu cumpri a residência, o que eu estava pensando em fazer. E a minha namorada estava procurando decoração, o que fazer, os elétrons, aquelas coisas. E eu só pensava, o que eu posso fazer? O que eu vou conseguir fazer? Então, eu tive alguns objetivos das plaquinhas que eu já tinha. Então, eu coloquei um controle de iluminação. Isso é feito por relé. Então, o relé nada mais é do que um interruptor digital, onde vai o cabo de energia para ele e ele fecha ou não fecha o circuito para ligar alguma coisa. Eu vou falar um pouco dos componentes. Quem tiver dúvida, pode perguntar aí na hora. Controle de temperatura. Esse cara é muito interessante. É um sensor simples. É o DHT, tem o 11 e o 22. Esse que eu estou mostrando é o 22, que ele dá a precisão de temperatura e umidade com décimos de precisão. E o 11, que é o padrão que todo mundo compra, aquele azulzinho, ele dá arredondado. Então, quando vocês forem comprar, peguem esse, porque a gente quer saber a temperatura nos décimos de temperatura quando for ver alguma coisa. E agora eu vou mostrar um outro componente eletrônico que está em qualquer loja de eletrônico e que é muito barato e que custa apenas R$ 2. É um LED de infravermelho, o diodo de infravermelho, que com ele a gente consegue coordenar a TV, consegue ligar ar-condicionado, mexer em luzes, aquelas luzinhas de LED, a gente consegue trocar a cor e mexer naquilo lá através dele. E esse sensor é muito interessante, porque eu tinha, eu estudava ele, tentava fazer ele funcionar direitinho e tal. E uma tarde eu passei inteira mapeando o controle da minha TV e eu mandava o comando do meu notebook e eu queria ver a TV funcionar. Daí eu fiquei mapeando todos os comandos e tal, uma tarde inteira, daí passou a minha namorada, o que você está fazendo aí? Olha que interessante você para ela. Daí eu já tinha passado umas duas horas fazendo. Daí eu peguei, mandei um comando e desligou a TV. Eu desliguei a TV pelo computador. Ela falou, tu está a tarde inteira fazendo isso? Deu, sim. Por que que tu não usa o controle? E é óbvio, né, galera? Eu poderia ter usado o controle. Mas é legal a gente ter o poder de conectar um Arduino e mexer nas coisas do nosso ambiente. Um outro sensor que é muito interessante, que eu utilizo para a cortina e para controlar o meu robô de limpeza, é o RF433, que é uma tecnologia utilizada em cortina, óbvio, em garagem de porta, em garagem, em algumas outras coisas. Que ele é uma coisa meio interessante, né? A gente da TI é tão preocupado em segurança e muitas vezes esse cara, é tão fácil da gente capturar o código de uma porta de garagem, que chega a ser impressionante, que dá medo. Que dá medo de tão simples que é com o Arduino. E, quando eu estava fazendo os negócios na casa, a minha namorada me convidou, porque lá em casa bate muito sol, e ela disse, a gente vai ter que botar uma cortina, daí vamos ver uma cortina. Eu nunca gostei de cortina na minha vida, né? Nunca pensei que eu ia escolher uma cortina. E daí eu fui na loja de cortina, ela estava lá olhando a cortina, e daí a mulher mostrando, tem essa aqui, tem essa aqui, e tem essa aqui que é automatizada. Daí a mulher pegou o celular e pá, e a cortina começou a descer. E eu disse, nossa mãe, como é que funciona? Daí a mulher me mostrou como é que era o módulo, como é que era o negócio, e como é que era o controle que geralmente eles usam. Daí eu olhei, era RF433. Eu disse, eu tenho esse módulo em casa. Daí eu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, eu já volto, eu vou lá em casa pegar meu notebook, e vou trazer uns componentes eletrônicos aqui. Se der certo, eu quero essa cortina. E daí eu fui em casa, daí fui lá, montei tudo na loja, e daí eu disse, manda descer. Daí ela mandou descer, eu consegui capturar o código. Daí eu disse assim, moça, eu vou dar um comando no meu computador. Se essa cortina descer, eu vou levar. Daí eu mandei, começou a descer a cortina e eu disse, eu quero. Daí eu acabei comprando a cortina. Daí fiz toda uma história, depois vocês vão ver a cortina funcionando. Uma outra coisa que eu utilizo bastante, na real, há dois anos atrás, eles eram bem mais chatos, bem mais difíceis de entregar. Fazia uma integração. Era o If This The And What. Ele é um site, um aplicativo, que tu consegue fazer, tu instala ele no teu celular, e se, por exemplo, tu consegue fazer, se a temperatura está baixa, me avisa. Da cidade. Se eu cheguei em determinada região, manda uma mensagem. Só que ele não tinha integração com o Telegram. Então, eu acabei criando, na época, há dois anos atrás, tinha uma API com o WordPress. Então, eu simulei o WordPress, para ele fazer um post no WordPress. Daí, através de PHP, eu mandava uma mensagem por Telegram. E foi interessante que na primeira palestra que eu dei, que a minha namorada foi, a gente tinha um acordo, assim, sempre quando eu saio do trabalho, de vez em quando eu trabalho um pouco a mais, assim, tipo, estou trabalhando, daí é seis, sete, oito, eu fico lá trabalhando, quando está rolando, eu estou empolgado, trabalhando, não sai. Daí, ela disse, sempre quando tu sai, avisa, para eu ir agilizando as coisas. Mandar o Ricardo embora, esquentar a comida, aquela coisa. E daí, eu comecei a fazer, eu fiz um bot e disse, instala esse aplicativo, que eu vou te avisar sempre que eu saio da empresa. Daí, eu fiz umas mensagens aleatórias, com outro tipo de mensagem aleatória, tipo, eu estou saindo de tal lugar, indo para aí, e criava um beijo, te amo, até mais. E daí, toda vez que eu saio da empresa, assim, quando eu saio de um raio de 150 metros da empresa, automaticamente, se for acima das seis da tarde, mando uma mensagem para ela, automaticamente, dizendo que eu estou indo para casa, que eu amo ela, e segundo a mão, que eu estou chegando. Então, isso, eu consegui integrar lá em casa também, para quando eu estiver chegando em casa, acender a luz, se for de noite. Então, daí dá para fazer umas coisas. Só que, recentemente, eu fiz uma integração com a Siri, da Apple, com o Apple Home, que, através, utilizando o software livre, o HomeBridge, que é uma coisa bem interessante, é uma libra bem interessante, conversa com o Apple Home. Então, eu consigo conectar a minha casa ao Home da Apple, e eu consigo criar cenários de automação pelo próprio aplicativo de casa. Uma outra coisa que eu fiz bacana em casa, eu não sei se alguém já construiu, assim, de marcar com o pessoal de mão de obra, assim, tu marca com o cara, cara, eu vou de manhã bem cedo, o cara liga para ti. Daí, tu não vai trabalhar, né? Fica esperando o cara. E daí, de repente, é 11 horas. Daí, tu liga para o cara, o cara não responde. Liga para o cara, não responde. E daí, quando vê, 11h50 ele chega. Não, mano, eu falei que eu venho de manhã, né? Pô, de manhã é de tarde. Daí, o cara perdeu uma tarde, uma manhã esperando o cara. Eu fiz uma integração com o interfone da minha casa, que, quando a portaria liga para o meu apartamento, transfere para o meu celular. Então, daí, eu marcava com os caras, e como eu trabalho a cinco minutos do trabalho, como eu moro a cinco minutos de casa. Desculpa. Trabalho a cinco minutos na minha casa. Quando os caras chegavam lá, o interfone batia, tocava no meu celular. Ah, o cara chegou, chegou tarde. Daí, eu ia lá, fazia ele esperar cinco minutos, e não eu quatro horas. Espera aí. Beleza. Com isso, o negócio de abrir, eu tinha que autorizar o cara a entrar. Daí, ah, não, peraí, deixa eu falar uma outra coisa antes. Uma outra coisa que eu tenho também, é um iRobot, eu não sei se alguém conhece, utiliza. Ele é uma coisa muito bacana. Ele é um robozinho que vai à casa. É simplesmente isso. Ele é demais. E eu descobri recentemente que tem como a gente mexer no iRobot e programar o iRobot. Eu não sabia, ele tem uma open interface, eu botei um Arduino em cima desse iRobot e eu mando limpar a casa. Quando eu saio de casa, eu mando ele limpar a casa. Depois eu vou mostrar. E tem uma outra coisa. Outinha? Ah, peraí. De vez em quando eu aperto o mar. Aí, produção. Ah, foi minha culpa, acho. Aqui, aqui, aqui. Tá caindo? O que tá acontecendo? Não, é comigo? Vocês já viram. Não, é que pra mim tá mostrando. Tá, eu vou fazer assim, ó. Essa é minha casa. Aguardem. Ah, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Tá, eu vou tentar. No próximo eu dou play e vamos ver se vai dar certo. Olha só. Tem essa fechadura da Intelbras. Que... Eu não tô vendendo ela. Eu só... Como eu não sei muito bem fazer uma coisa bonitinha, física. Eu não tenho uma impressora 3D pra fazer uma coisa linda, pra botar a porta. Eu não ia botar Arduino na minha porta. Então, eu substituí a fechadura lá de casa por um RF... É um leitor de cartão. E era uma coisa muito legal, porque eu dava um leitor de cartão temporário pra quem ia trabalhar lá em casa. E eu controlava pela câmera. E eu abri a porta através do interfone. Então, eu atendi muitas pessoas que iam fazer trabalho lá em casa remotamente. Tá ligado? Tipo uma... Tipo uma KVM de casa. Então, eu autorizava o cara a entrar. Daí dava um cartão pro cara. O cara entrava em casa. Depois a gente descartava o cartão. Vamos ver aqui se vai dar play no próximo slide. Tá, esse aqui eu posso falar direto. Outra coisa que eu fiz foi colocar um Chromecast. O Chromecast tem uma outra lib em Python. Que a gente consegue dar play nela. No Chromecast. Então, eu tenho algumas coisas. Que eu tenho um Media Center. Que eu mando dar play na TV automaticamente. No Chromecast. Com um comandinho só. Fiz uma integração com o HomeKit com o Homebrew. Que é uma coisa muito bacana de se fazer. Só precisa ter uma Apple TV em casa. Ou ter um iPad velho pra fazer a bridge. A ponte com a Apple. Uma das últimas coisas que eu fiz também. Foi controlar a energia que eu gasto em casa. E com isso vocês vão ver ali. Eu consigo ver em tempo real. Quanto que eu estou gastando em watts. Dentro de casa. E eu armazeno isso num banco de dados. Pra fazer uma previsão de quanto que vai vir minha conta. Só que minha conta nunca dá exatamente. Sempre é um tipo 3 reais pra mais. 3 acima. Tirando as tarifas de bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Eu nunca consegui acertar exatamente. Esse mês deu 3 reais de diferença. Mas depois eu mostro pra vocês. E uma outra coisa bacana também. Que isso eu descobri trocando ideia em palestrando. Que me falaram. Cara, tem uns aparelhos. Que é esse Broadlink RM Pro. Alguma coisa assim. Que ele é um emissor de infravermelho programável. Na verdade ele não é programável. Ele tem um app. Mas tem um negócio que a gente consegue programar ele. E a gente enviar um comando através de uma API RESTful. Pra enviar um comando de infravermelho. E é muito bacana. Deixa eu tentar dar play agora. Ah, foi. Então, qual era a ideia inicial? Voltando pra ideia inicial de peguei a casa e vou botar uns arduindos. A minha ideia era espalhar arduindos pela casa inteira. Então, ah, vou botar um arduindos em cada quarto. Vou botar um arduindos na sala ou na cozinha. Pra fazer o controle de cada cômodo isoladamente. Mas só que eu fui ver. Eu sou meio pão duro com algumas coisas. Eu fui ver. Ia dar muita mão. Ia ser muito caro. Porque cada arduindos ia ter que gastar um módulo de internet. Pra cada um dos arduindos. Eu ia ter que puxar um cabo de rede. Pra cada um dos cômodos. Que é um pouco ruim. E daí eu fui no Mercado Livre. E encontrei um maravilhoso cabo de alarme de 10 vias. É uma caixa de 80 reais. E com isso, eu botei um arduindos no centro da minha casa. No gesso. Que depois a gente vai ver onde é que ele tá ali. E eu puxei um cabo pra cada um dos cômodos. E cada um dos cômodos tem uma placa. Que eu vou mostrar na sequência. Aqui. Que faz o controle da iluminação. Então, basicamente. De um ponto central, eu puxo um cabo. E lá eu coordeno as luzes daquele ambiente. Por que que isso é bom de fazer? Porque se não, geralmente em automação residencial, o pessoal puxa todo o cabo. Por exemplo, o cabo do quarto. Sai do quarto. Vai pra um ponto central de automação. E volta pro quarto. Então, tu tem um gasto excessivo de cabo. Que não é nenhum problema no gasto excessivo do cabo. Mas o problema é passar os cabos pela casa inteira. Que acaba sendo um transtorno. Então, com isso eu simplifiquei essa parte de cabeamento elétrico. Então, eu passei só um cabo lógico do Arduino pra cada cômodo. Tranquilo? Tá, beleza. Perguntas até aqui? Não, cara. Não tem dinheiro, cara. Tá. Eu trabalhei muito tempo com infraestrutura. Eu ainda trabalho na King Host. Eu sou um pouco neurótico com luz. E vocês não sabem que há um tempo atrás, aqui em Porto Alegre, deu um temporal e a gente ficou dois dias sem luz. E o pessoal ficou meio neurótico por luz. Parecia um walking dead. O pessoal brigando por tomada em postos de gasolina, supermercado e tal, pra carregar celular. E eu pensei, pô, na minha casa eu não quero ter isso. Então, eu coloquei um no-break. Eu coloquei um no-break. Tem autonomia de quatro horas com bateria. Que dá internet, TV. E dá internet e TV. Então, por exemplo, se voltar luz ou der alguma coisa ruim, eu não fico sem Netflix. E eu tenho um gerador externo que atualmente não tá lá em casa, tá desativado, só tá à espera. Porque acabei não usando nesse tempo todo, então só o no-break foi suficiente. Mas tem uma espera pra gerador. Eu tinha dois pontos de internet. Eu tenho, bom, tá, vou explicar a parte lógica de rede. Tem um Unify Long Range. Eu não sei se alguém utiliza pra Wi-Fi. Ou se alguém tem problema de Wi-Fi dentro de casa. Esse Unify é muito bom, porque ele tem um longo alcance, assim como o nome diz. Mas também ele é muito potente e dá um sinal muito rápido e é por um preço muito acessível residencialmente. Eu tenho um Switch Gigabit, porque eu tenho um Storage dentro de casa que armazena meus vídeos, filmes e fotos. E um Microtik que antigamente fazia um balanceamento entre as operadoras, tá. Esse Microtik fazia, se eu fosse baixar um Torrent, por exemplo, baixava pela Net. Mas agora eu tô sem Net, vai tudo pela Giga. A Giga é um provedor muito interessante gaúcho. Que tudo que tu contrata de download, eles te dão de up. E como eu tenho bastante servidores em casa, se torna bem interessante. Agora, como é que eu separei as coisas lá dentro de casa, tá. A minha principal forma de mexer lá em casa é através do browser, que faz uma conexão com o Socket.io, com o Raspberry. O Raspberry, o que é? Na verdade, ele é um Linux que se comunica, comunica o mundo com o Arduino. O meu Arduino é um Arduino Mega, porque eu tenho muitas coisas ligadas lá e eu preciso realmente de muitos pinos. que tem um shield de Ethernet, que eu consigo fazer a conexão TCP. Então, eu faço uma conexão entre o Arduino e o Raspberry, que o servidor no Raspberry é o Node.js. Eu faço uma conexão pura TCP e direta. Então, todos os comandos que são feitos, tem um filtro dentro do Raspberry, que na real é praticamente uma aplicação com o Faro de coisas que vão para o Arduino. E daí, eu acabei desenvolvendo um protocolo de comunicação do Node.js com o Arduino. Então, eu padronizei as entradas e saídas. E eu não necessito atualizar o meu Arduino, que é uma coisa meio chata. Porque toda vez que tu faz isso, ele reseta e tal. Então, eu não preciso atualizar o firmware do meu Arduino. Basicamente, eu tenho entradas e saídas padrões e as bibliotecas que eu já utilizo. Claro, se eu fosse utilizar uma biblioteca nova, eu precisaria subir um novo firmware para o Arduino. Mas, o que é interessante, assim, que eu tenho um cabo USB na minha sala, que eu atualizo o firmware da minha casa, caso necessário. Ainda não preciso, mas, caso for necessário, eu tenho um USB na minha sala que eu atualizo o firmware do Arduino. Porque ele está escondido no gênero. Esse é o cara... Tá, ficou meio escuro, né? Esse cara é o principal que está dentro do meu gesso, que ele faz o hub com as outras conexões. Basicamente, eu fiz uma placa de interconexão. E depois eu fui descobrir que isso já existe para vender e por um preço bem acessível. E eu não sabia soldar, para vocês terem uma noção. E eu tive que fazer isso, eu fiz uns cabinhos ligando cada pino a um terminal. A um terminal para ser aparafusado. O primeiro cabo que eu fiz, que era de 10 vias, né? Ele tinha duas pontas, então eu tinha que soldar 20 vezes. Eu passei mais de quatro horas soldando as 20 pontas. E quando eu fui testar, dois cabos funcionaram. E daí eu me senti um bosta, né? Daí eu disse, não, não pode, cara. Tu olha os caras soldando, os caras pegam e soldam e funcionam. Não pode ser. E dá-lhe YouTube, né? Comecei YouTube. Ah, não, deve ter uma aula de como fazer solda no YouTube. E olhando, e olhando, a única coisa que eu vi é que os caras tinham uns negocinhos para segurar, né? Que parece uma coisa tão óbvia agora. Mas, meu, quando tu vai soldar, tu precisa de alguma coisa para segurar o que tu está soldando. Então, eu comprei um negócio que era 12 reais, que era dois jacarezinhos, assim, que seguravam as coisas. Daí, depois eu comecei a fazer mais rápido e com mais sucesso. Então, eu consegui soldar melhor. Beleza. Uma coisa que é interessante, quando tu liga muitas coisas no Arduino, tu tem que colocar uma fonte adicional, tá? Por quê? Eu utilizei cerca de 40 pinos do meu Arduino. E ele começava a baixar a tensão por causa da carga, que o Arduino não entregava, e desligava os relés. E eu não entendi o porquê. Quando eu estava fazendo os testes, eu ligava um, dois, três, quatro, cinco, beleza. Quando eu ligar o décimo relé, começava a não funcionar. E eu não entendi o motivo disso. Então, a gente tem como tu colocar... Isso é uma coisa que eu demorei para aprender também. Que tu tem que conectar o negativo do Arduino com o negativo da fonte que tu está colocando. E daí, tu consegue dar escalabilidade... Escalabilidade é meio... Tu consegue dar mais força para o Arduino. Tranquilo? Tem alguém aí? Ah, tá. Tá. Isso aqui é o que vai para cada cômodo da minha casa. Então, da parte central, para cada quarto, para a cozinha, para a sala e tal, vai esse cabo e lá eu ligo umas placas e nela controla a iluminação. Então, eu tenho quatro placas dessas instaladas pela casa para efetuar essa gerência da luz. Uma outra coisa que eu tive que fazer, que é interessante, com o infravermelho, é que o infravermelho... Eu não posso botar o infravermelho para toda a minha sala com o infravermelho padrão. Com um ledzinho de dois reais, aquele que eu falei. Eu tenho que apontar para o que eu quero fazer e enviar o sinal. Por exemplo, tu não pode pegar o controle da TV e botar para trás e trocar o canal. Tu tem que apontar para a TV. Então, eu tive que fazer um... Eu não sei se dá para ver aqui. Esse cara aqui vai no teto e no meio ali tem um servo. O servo no arduino é um motorzinho de passo que tu consegue dizer, cara, vai para a metade. Daí ele sobe e aponta. Então, eu botei um infravermelho na ponta do servo. Então, por exemplo, se eu quero mexer no ar-condicionado, ele aponta para o ar-condicionado e eu mando o comando. Se eu quero mexer na TV, ele baixa e envia o comando para a TV. Depois a gente vai ver se funciona na TV legal. Caralho. Eu não sei o que acontece aqui. Quando eu vou nos slides aqui, dá ruim. Eu falei do módulo da cortina quando eu fui lá ver a cortina, que eu disse, cara, eu quero isso. Só que daí eu perguntei para a pessoa lá, quanto é que custa esse módulo? Daí a pessoa falou, é, ué, isso aqui é interessante, mas isso aqui é apenas R$2.400. Eu, o quê? Está louco, cara. Não, me mostra como é que funciona aí. Daí a mulher já viu o meu interesse em comprar a cortina, me emprestou o motor da cortina para eu testar. Eu acabei dando uma olhada e eu vi que simplesmente era energizar um canal, a cortina descia, ele energizava outro canal, a cortina subia. Então, daí eu dei uma olhada e eu botei duas cortinas lá. Com quatro relés, eu conseguia resolver o problema com uma placa de R$40. E, vamos ver se vai aparecer. E eu fiz um Arduino, um Arduino Pro, coordenando isso, e que eu ia pagar R$2.200. Olha, meu, ali no meio, quem liga o Arduino é uma fonte de Nokia, só para ter uma noção. Funciona, está lá bombando. É uma fonte de Nokia que coordena o meu Arduino, e eu ia ter que pagar R$2.200 para ter isso. Então, com uma fonte de Nokia, o cara resolve o problema. Ah, cara, isso aqui é importante. Beleza. Como é que é a interface de comunicação no meu browser? Para mandar um comando para o Arduino, basicamente eu chamo uma função em JavaScript que manda para o Socket.io um valor, e que ele manda um JSON, separando o que eu quero fazer, qual é o valor ou ação que eu quero postar, e qual é o tipo de ação, e qual é o pino. Então, eu posso dizer assim, cara, qual é o valor de leitura do pino 4? Daí ele lê o pino e me retorna. Tem alguns tipos específicos, por exemplo, de temperatura. Eu tenho que mandar, eu quero saber a temperatura que está no pino X, que daí é um módulo de temperatura, então ele vai lá, faz a leitura, e me envia de volta. Então, eu fiz algumas coisas, inclusive um suporte, quando eu fiz o servidor, ele tinha suporte a múltiplos Arduinos conectando, só que eu não estou usando isso, só estou usando um, mas eu tinha feito com isso. Eu fiz um debug de serial, então muitas vezes a gente precisa debugar o que está acontecendo no Arduino, os valores estão sendo passados, e eu tenho um debug do Arduino no browser. Só que eu não tenho, isso é uma falha do meu projeto, eu vou mostrar o que eu fiz para contornar isso. Eu não tenho um controle se a luz está ligada ou não. Eu não consigo saber se a luz está ligada ou não. Por quê? Eu queria botar na minha casa que todas as luzes fossem ligadas pelo celular. Daí minha namorada me conversei ao contrário, não, vamos botar tomada normal. Eu disse, não precisa, vamos tudo no celular. Ela tinha razão. Não dá para ser no celular, tem que ter um interruptor. De vez em quando não está a fim de abrir o celular para ligar a luz, acaba dando confusão. Então, eu fiz um... Para poder ligar e desligar pela tomada e pelo Arduino, eu fiz uma conexão hotel, que é, eu posso ligar por um e desligar pelo outro e vice-versa. Então, eu posso ter o controle pelo plug da parede e posso ter o controle pelo Arduino. Vamos de novo. Agora bobou. Sei lá, mano. E olha a configuração da minha interface. Depois eu vou mostrar a interface, mas basicamente é um objeto de JavaScript que eu digo o que está rolando, o que tem em cada pino e o que ele faz, qual é o nome. Quando eu mando abrir, ele renderiza, a interface ali já coloca os botões para ligar e desligar cada um dos itens. Então, aqui eu tenho configuração, por exemplo, das luzes do banheiro, da sala, da cozinha, do home theater, do meu quarto, do quarto do meu filho. Uma coisa que é interessante é que eu botei algumas luzes e eu não tinha instalado ainda, que eu precisava botar uns móveis ainda, eu tinha botado. E já tinha a espera lá. E daí depois, para habilitar a luz do sistema, foi só descomentar as linhas que eu já tinha programado e já saiu fumando, já saiu funcionando. Esse aqui é o meu código do Arduino. Esse código eu fiz bem na mão, e ele é uma coisa bem simples. É muito simples. O que é? Ele recebe o comando lá no Node.js e ele basicamente tem um switch case para cada uma das ações que eu estabeleci. Cara, ler um pino, escrever um pino, mandar um comando para o infravermelho e por aí vai. E toda vez que eu recebo alguma coisa, que eu envio alguma coisa, eu mando pela serial para a gente conseguir ter um debug no browser. Então, o que eu tive de problema? O que eu tive de problema? Dificuldade para soldar, dificuldade para comprar componentes eletrônicos e conectores, porque eu não entendo nada de eletrônico. Eu chegava lá, cara, eu quero comprar isso aqui. Daí o cara, o que é isso? Não, cara, é um negócio que faz alguma coisa. E muitas vezes aqui em Porto Alegre eu tive dificuldade em algumas lojas, as melhores de Porto Alegre. Eu ia lá e perguntava, ah, eu quero terminar o Modu. Daí eu ia com o nome. Daí eu falei, para que é isso? Era meio complicado, eu não sabia se eu estava errado ou certo. Então, foi um pouco de dificuldade. Utilização de cabos rígidos. Eu falei que o cabo é muito bom, muito barato, muito tudo, mas ele é rígido. E conforme for, conforme o cara vai mexendo, ele quebra. Então, tem que... Como eu não tive muitos problemas, porque ele está todo no gesso e não mexe no gesso. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa maleável, eu ia ter problema. Passar esse cabo por algum outro lugar. utilização de string com o Arduino. Porque eu venho de uma linguagem de programação que é fracamente tipada. E o Arduino, você tem pouca memória, pouca coisa para trabalhar. E para mim, assim, ah, vou tratar uma string, alguma coisa. Era difícil trabalhar com string no Arduino, então eu tive que aprender muito. Daí isso me fez otimizar muito o código. E deixar a instalação física para terceiros. Então, é bom a gente acompanhar. Se tu fez um projeto, alguma coisa, ir lá acompanhar a instalação, porque de vez em quando... Aconteceu do cara ter que mudar uns cabos lá. O cara cortou todos os cabos que eu tinha demorado horas para soldar, e eu fiquei muito triste. Então, eu tive... Cara, tu soldou, tu tirou um bagulho, tu tirou... Cortou o cabo. Não, mas daí agora é só botar o outro. Não, cara, eu fiz esse cabo, cara. É muita mão. Daí, isso eu tive problemas. Beleza. Agora, vamos conectar lá e vamos ver um pouco. Não dá ruim no mundo. Deixa eu atualizar aqui. Bem-vindos à minha casa. Aqui eu tenho um dashboard da temperatura. Temperatura do quarto, temperatura da sala. E aqui eu falo para vocês, aqui a diferença dos dois sensores. O verdinho é o sensor aquele que é mais barato que só dá em... Dá arredondado. E o de cima dá em décimos. O cara quer saber em décimos, cara. Vocês vão querer saber em décimos. Comprou outro. E o de fora ali... Tem alguém da prefeitura aí? Não? Eu aviso ele sempre, mas agora eu não estou usando mais eles. Eu estou usando Yahoo APIs lá para pegar a temperatura de Porto Alegre. Eu tenho a temperatura de Porto Alegre que eu guardo assim para saber quando eu gosto de ligar ou não o ar, para saber qual a temperatura dentro de casa, fora de casa, qual é a minha vontade. Isso ainda não está pronto, mas eu só estou armazenando para saber se eu devo ligar o ar no futuro ou não quando eu estiver chegando em casa. Na prefeitura de Porto Alegre, aqui eu tinha um Macron lá que ficava pegando. Era dois dias funcionando, oito não funcionando. E daí eu já fiz um scriptzinho que já avisava a prefeitura. Nossa, eu já mandava o e-mail direto. Daí eu botei de hora em hora, mandava o e-mail lá. Não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Daí eu cansei. Daí eu fui para o Yahoo, que o Yahoo funciona melhor. Só que o da prefeitura dava de uma estação meteorológica duas quadras da minha casa, que é um pouco mais real da minha vida. Mas, beleza. O que a gente tem? O controle da cortina, comandar o iRobot, mandar limpar a casa, controle da iluminação, controle da TV da sala, controle do aparelho da net para ligar e desligar, trocar canal, algumas coisas, controle do ar-condicionado e como é que a gente está de tempo aí, parceria. Levanta a placa aí para lá. Ah, estamos bem. Dez minutos. Vamos correr. Ah, meu, eu sempre fico falando demais e... Mas vamos mostrar aqui. Então tá, vamos... A casa está... Aqui a gente tem uma câmera IP e, cara, quando a gente fala em outilha, é legal a gente falar em segurança. Essa câmera IP, eu tinha em casa, na minha outra casa, que filmava a rua. Então eu não me preocupava muito com a segurança dela. Quando eu fui botar ela em casa, eu fiquei um pouco neurótico, né? Pô, vou botar uma câmera IP dentro de casa. E ela está toda dentro da minha rede e daí eu fiz um firewall especial para ela. E eu não sei... Eu tenho uma tecnologia chamada UPnP. O UPnP é o seguinte, ele é um dispositivo de rede que ele precisa de uma conexão externa para o dispositivo. ele vai no teu roteador e diz assim, me libera uma porta. Me libera uma porta para poder conectar. Existem algumas câmeras IPs que não têm autenticação e que pedem porta externa para o mundo. Ou seja, elas... Conseguiria conectar na minha casa e me ver sem autenticação nenhuma. Isso é muito interessante também. Eu tenho um storage e aí a gente fala não só de IoT, mas alguns appliances da... Eu não me lembro da marca. Mas eu comprei... Eu ganhei o storage de aniversário da minha mãe. Ela não sabia o que me dar. Eu disse, ah, me dá um storage. Que é um... Basicamente eram dois discos, assim. E instalei o storage, achei demais. Fiz um teste de segurança, tentando fazer alguma... Forçar algumas coisas ali. Não achei nada demais. Mas, cara, vou dar uma olhada no Explode DB para ver se não tem nada, né? Ele simplesmente tinha uma falha de segurança que tudo precisa de autenticação no storage. Para criar um diretório, listar um diretório, para não sei o quê. Menos para apagar o disco inteiro, tá ligado? Menos... A única falha de segurança que tinha o storage era para apagar o disco inteiro. Eu disse, não pode ser, né, cara? Eu já não tinha nada dentro do storage, rodei, apagou o disco, cara. Era só chamar uma URL e apagava o disco. Então, a gente fica ligado, então, dá uma olhada no Explode DB, procura em fórum, procura em alguns lugares para ver se o dispositivo que você está botando na sua casa ou na sua empresa ou em algum lugar não tem uma falha de segurança. Tá, vamos voltar para casa aqui. Então, a câmera IP é perigosa, a gente tem que cuidar. Então, eu vou ligar umas luzes aqui. Ligou uma luz. E essa luz aqui, eu vou botar aqui, a cristaleira, essa aqui não tinha quando eu fiz toda a automação. Tinha uma espera lá para fazer depois. Então, agora que já está de noite, não precisa muita coisa. Deixa eu ligar aqui, ligar os potes. Deixa eu trocar a câmera para vocês poderem ver. Ah, fiquei morto de medo porque eu fiz o teste no Wi-Fi e não funcionou muito bem. Ah, que chato, né? O cara vai clicar, vai demorar 10 segundos para acontecer alguma coisa. Mas aí o pessoal proveu um cabo aí que bombou. Então, aqui é a minha sacada, que aqui bate sol para caramba. e aqui a gente consegue fazer uma coisa muito bacana, que é mandar descer a cortina e isso tudo com uma fonte de Nokia, mano. Com uma fonte de Nokia. Olha que massa. Deixa eu ver aqui mais. Então, deixa eu voltar para outra câmera. E ainda as coisas baratas e que dão prazer para caramba, né, meu? Olha isso aqui, mano. Eu falei do dispositivo lá de infravermelho que tu manda por R$2. Opa. É, a rede não está 100%, mas está melhor do que estava. Deixa eu ver aqui. É, está meio lentinho, mas está bom. Então, vamos lá. Aqui. Você lembra que eu falei do LED de R$2? Tem uma fita em strip que eu comprei no Mercado Livre por R$32 e que a gente consegue, junto com os outros R$2 do LED, fazer uma coisa muito bacana. mudar a cor da nossa casa, velho. Então, a gente pode mandar um comando e troca a cor da casa do cara. E mais que isso? Por esses R$34 que é apenas uma pizza, velho. Uma pizza? Nem isso, meu. Tem pizza mais cara. Ô, meu. A gente pode mandar a casa piscar, velho. Olha que massa isso. Isso é muito massa. Isso por apenas R$32, velho. Isso é demais. Outra coisa legal... Ah, agora eu quero ver eu acertar a câmera aqui com a internet meio bugada. Você lembra que eu falei do iRobot? Ó. Ah, eu deveria ter feito uma posição para o... Deixa eu desligar. Ah, agora é. Fedeu. É que é difícil controlar que eu clico, vai muito depois. Para. Ah, para. Aqui, ó. Deixa eu ligar umas luzes aqui. Aquele cara ali é o robô que limpa a casa. Tem um Arduino em cima dele, velho. E essa vai ser a primeira palestra que eu vou mostrar a ele, porque na outra ele ficou tímido que ele saiu. Eu mandei e ele foi embora. Vamos ver se no Fizzle ele se empolga e aparece direitinho para nós. então eu posso mandar um comando remoto para ele limpar a casa. Vamos ver. Aqui ele liga e... Ah, agora tem o fator câmera também. Olha lá, mano. Olha lá, velho. Vai limpar a minha casa agora, mano. Isso é demais. Agora... Olha lá. Isso é demais, mano. Não, só que... Por que eu quis programar ele? Porque ele é muito barulhento, ele é muito chato, tá ligado? Tu manda ele ligar e ele começa assim batendo as coisas e pá, pá e ele faz um barulho. Olha, mas aconteceu a mesma coisa na outra palestra. Ele foi embora. Agora ele tem vida própria. Beleza. Outra coisa que eu falei do consumo de energia... Vamos ver se não vai. Então, aqui eu tenho uma previsão de quanto eu vou gastar no mês e quanto que eu estou gastando agora. E ali é um balanceamento das fases da minha casa. Então, eu consigo saber quanto que eu estou gastando e quanto que foi do mês passado e quanto que vai ser a conta desse mês. Então, dá para fazer umas outras coisas. Por exemplo, saber se o ar-condicionado está ligado ou não. Está acabando o tempo. Vamos acabar com a brincadeira aqui. Deixa eu ver aqui mais. Eu fiz uma integração... Quem é que tem Twitter aí? E usa Twitter? E se eu falar Twitter, Twitter. O cara consegue twittar. Fiz uma brincadeira aqui para a gente... Vamos ver aqui, ó. Aqui. Aí, meu. Coloca arroba casa do Totoro e entrada ou cristaleira. Daí, vai aparecer o que vocês fizeram aqui e vai desligar a casa. E vai desligar alguma coisa em casa. Alguém está fazendo? Vai, mano. Confio em ti. Dá para ver ali? Casa, Totoro. Entrada. Sei lá. Mandou ou não? Não, né? Errou? Está ou, meu. Não, não, não. Já estamos estourados. Mas eu garanto para vocês, se alguém for fazer e conseguir fazer aí, faz que vai funcionar aqui. Alguém mandou? Tá, a gente está estourado. Não tem mais coisa para mostrar. Tá, deixa. Aí. Ah, mandou cozinha, mano. A câmera está ali. Manda de novo, cozinha. É que eu desliguei. Deve ter desligado. Tá, tá. Ô, meu. Não, não dá. Cinco minutos, né? Vamos lá, vamos lá. Então, tá. Ah, é o Twitter. Ah, eu tinha Telegram. Eu fiz uma integração com o Telegram também, porque eu fiz primeiro com o Telegram, porque eu uso mais Telegram do que o Twitter. E daí eu falei assim, ah, quem é que tem Telegram aí? Eu fui numa faculdade lá. Ninguém levantou a mão. Deu triste. Deu estar, não, beleza. E eu não sei se alguém envia chaves. O Xirin, Xirion, alguém sabe o que é? Não. Não, vocês não sabem o que é o Xirin, Xirion, mano. Xirin faz as coisas aparecerem. O Xirion faz as coisas aparecerem. O Xirin, Xirion do diabo. É, isso aqui é Chapolin, cara. Vou abrir aqui, ó. Ô, meu, eu não sei se vai ter um som aí. Eu fiz um módulo de conhecimento de voz para ligar e desligar as luzes e eu usei o negócio do Chapolin lá. Então, eu faço o Xirin, lâmpada, daí ela liga a lâmpada. Xirion, lâmpada. E a internet... Pô, tá ruim a internet aí, mano. Vou botar no 3G. Ah, que bom que funcionou, pelo menos, a casa, né, mano? Ah, eu acho que eu não estava no capo. Tá. Procure isso aqui no Google, no YouTube, tá lá. Vamos lá, que senão não acaba. Então, basicamente, eu falo o Xirin, a lâmpada acende, só que eu não tenho como mostrar daqui. Então, eu gravei um vídeo no YouTube. Tá no YouTube lá, daí depois, se alguém quiser ver. Ah, é. Esse aqui é o módulo que ele faz ele funcionar. Então, é um módulo de conhecimento de voz. Cara, é R$ 80,00. Eu comprei na curiosidade para ver como é que funciona. E... Tá, eu já vou desligar aqui. Aí, eu fiz a integração com o Omikit, que é uma coisa muito massa. Eu posso mandar comandos para a Siri. Qual a temperatura da casa? Não. Qual a temperatura da casa? Ah, não. O homem não tem. Não tem internet, mano. Vocês estão navegando direitinho? A temperatura da casa é de 17 graus Celsius. Nossa, maninho. Eu posso mandar e desligar tudo pelo Apple Home também. Então, eu tenho os quartos aqui no aplicativo da Apple. Tá, eu posso mandar comando para a Siri. Ah, eu tenho reconhecimento ótico de... Ah, mas... Ah, cara... Ah... Chirinho, xirinho. Mostrar exatamente... Eu estava bem quando eu gravei isso, tá? Então, eu vou tentar mostrar na prática. Fica mais bacana. Chirinho. Entrada. Cozinha. Esse é o módulo. Tá, tá. Eu posso mandar e desligar. E como eu não sei se alguma coisa está ligada ou não, através da câmera eu fiz um módulo de reconhecimento de imagem que eu consigo mandar e desligar. Eu faço um reconhecimento da imagem para ver se... Ele vai mandando o comando para casa e ele vai desligando e ligando as luzes de casa. E ele consegue verificar. Eu mandei desligar a luz. Ficou mais escuro ou mais claro? E ele vai fazendo isso com todas as lâmpadas de casa porque eu não fiz um sistema de detectar se está tendo corrente ou não ali naquela lâmpada. Pessoal, eu estourei. Eu peço desculpas para a organização do Fisley aí. Que eu começo a falar e não para. Eu acho muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui meus contatos para quem gosta de Arduino também e quer trocar uma experiência ou tem algum grupo. Eu tenho brindes da Kinghost. A Kinghost mandou umas camisetas e uns adesivos. Então, todo mundo que tu e tal, arroba Kinghost no Fisley 18, eu entrego uns brindes. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, mano? Duas perguntas? Uma pergunta? Nenhuma pergunta? Banda, cara. Fala aí. Eu não tenho também de eletrônica, cara. E tudo tu encontra na internet. O cara quer construir uma bomba nuclear, tu encontra na internet. E isso é fácil. É só tu te dedicar. Eu levei três semanas, mas eu tinha muita facilidade já com tudo que eu tinha para fazer todo o projeto para entregar para o pessoal, para os pedreiros, construir lá os negócios. Mas, qualquer um pode fazer. Com certeza, qualquer um pode fazer. E foi por isso que eu comecei a falar. Eu quero estimular outras pessoas a fazerem, que é muito bacana e muito recompensador. Espero que vocês façam isso também. Mais alguma pergunta? Ótima pergunta. O Arduino, ele só comanda coisas eletrônicas. O Raspberry é um Linux. Então, todo o meu core está no Raspberry. O Arduino só mexe nos eletrônicos. Eu tenho muitas coisas no meu servidor. Eu faço muitas coisas lá. Então, tipo, tem o Node.js, ele processa a imagem, ele faz um monte de outras coisas. Inclusive, sistema de monitoramento da minha casa. Está tudo rodando no Linux. Então, basicamente, o Raspberry é só um Linux na minha casa. Ele não faz nada além disso. Então, o Arduino é para mexer com os eletrônicos. E o Raspberry tem uma grande limitação para mexer com eletrônicos, principalmente para o PWM, que é que você não consegue ler sensores analógicos e algumas outras coisinhas que o Arduino faz. E o Arduino é bem bacana de mexer e o Raspberry é o único. Pessoal, eu peço desculpas se quem tiver perguntas me aborda ali, porque a gente tem que entregar o coisa. Obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima noite. Obrigado.